Eu falei do Facebook que voltou, mas esqueci de dizer também que o Instagram também voltou e junto com o Instagram o WhatsApp voltou. Só não voltou foi o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não voltou para a Série A, mas a galera já voltou. Ó, preste atenção nesse VT que a gente vai rodar agora, num lance onde o árbitro Rodrigo Crivalaro foi agredido pelo jogador William Ribeiro durante uma partida da segunda divisão do Campeonato Gaúcho entre Guarani e São Paulo do Rio Grande do Sul na noite de ontem. Se liga! O passo ali ficou pedindo uma irregularidade ao invés de marcar e acabou fazendo a finalização em âmbito e colocando no cantinho sem chance para o Júlio César, 1x0. Ih, o que que é isso, rapaz? Rapaz, o que que é isso? Olha o que o William Ribeiro fez. Olha a confusão agredindo o árbitro. Imagens que a gente não costuma ver. Agora o policiamento chega. E o árbitro está inconsciente. O árbitro está inconsciente. É chamado a ambulância. A gente está vendo no replay. Nossa senhora. Eu não sei nem o que dizer vendo essa imagem, viu? Não, é inacreditável realmente o que acontece no Edmundo Fikes. A agressão do William Ribeiro ao árbitro da partida que parece inconsciente. É, realmente a cena foi bem foda. A gente não conseguiu pegar a imagem, né? Olha o que o William Ribeiro fez. Fica agora a nossa torcida para que o Rodrigo Crivellaro realmente esteja bem, né? Não, olha o William, não joga nunca mais na vida dele, meu. O lance já chega ali. O que o William Ribeiro fez assim foi inacreditável, né? A gente nem conseguiu ver por que ele teve essa atitude. Gente, que absurdo, que absurdo. Essas imagens foram transmitidas ao vivo na noite de ontem pela Federação Gaúcha de Futebol. Essa partida estava sendo transmitida no YouTube e muita gente viu e, claro, rapidamente viralizou aí por mundo todo. O Rodrigo foi levado às pressas. O Rodrigo é o árbitro. Foi levado às pressas para o hospital em Venâncio Aires. E o William foi detido pela polícia militar no local para prestar esclarecimentos. A partida estava sendo transmitida, como eu disse, no canal da Federação Gaúcha de Futebol no YouTube. Pelo vídeo é possível notar o William Ribeiro contrariado após receber um cartão amarelo e, em seguida, ele derruba o árbitro e começa aí as agressões. Um chute na nuca. Os jogadores do Guarani, que estavam próximos do lance, imediatamente pediram a entrada da ambulância porque o árbitro estava desacordado. Segundo informações, Rodrigo se encontrava consciente, mas ainda em atendimento médico. Através das redes sociais, o São Paulo do Rio Grande do Sul lamentou o ocorrido e desejou força ao árbitro. O que também se manifestou foi o Luciano Hoxman, que é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que afirmou que a Federação está prestando todo o atendimento necessário e caberá ao TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, avaliar o episódio. A partida foi suspensa. O Guarani vencia por 1 a 0 e o lance aconteceu após o gol. Na câmera 3, diretor, e a sua opinião? O que você acha que deve acontecer aí com esse jogador do São Paulo, do Rio Grande do Sul? Deve ser banido? O cara tomou um cartão amarelo e olha a agressão que ele fez, ele deu um chute na nuca do árbitro. Ou seja, é um jogador mimizento que não aceita perder? Não é? É, não aceita. Ai, fiquei putinho, todo estressadinho, vou lá bater no cara. Pelo amor de Deus, que situação é essa, hein? Ó, essas imagens já ganharam o mundo, tá correndo, viralizou nas redes sociais. Ô, diretor, vamos mudar de câmera? Por quê? Vamos falar de coisa boa? Porque hoje nós temos a abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a partida de hoje é entre Corinthians e Bahia e marca o retorno da fiel torcida corintiana. E é claro que o elenco, né, da torcida falou aí sobre aí essa questão. Imagens, inclusive, pra você no seu televisor. Essa parte que é mais bonita, o meu diretor não colocou, da torcida corintiana. O senhor consegue voltar, diretor? Por favor? Por favor. Ah, é? Ah, tá bom. Então vamos... Rapaz, ô, Rosildo, tem que parar de bagunçar no programa dos outros, Rosildo. Eu tenho que trabalhar. Ó, vamos ouvir primeiro o elenco falar da torcida. E daqui a pouco você vai ver umas imagens mais lindas que tem aqui nesse Brasil. Se liga. A expectativa é grande de poder ter o nosso torcedor, né, do nosso lado novamente. A gente espera que a gente possa fazer um grande jogo. E claro, com o 12º jogador, que é o torcedor nos apoiando, isso com certeza vai nos ajudar muito durante os jogos, né. Às vezes a gente encontra alguns momentos de dificuldades e quando tem o torcedor nos apoiando, nos incentivando, isso nos ajuda muito. Então, espero que amanhã possa ser um dia especial com a volta deles e a gente possa dar esse presente pra eles com essa vitória. Verdade, né, ansioso, né. Mais uma vez, depois que você falou, na minha volta, não tive a oportunidade de jogar com a torcida. Então a saudade é muito grande, a expectativa é grande, pra que nessa volta aí a gente possa fazer uma bela partida. Retornando, né, de uma pequena dor no joelho, agora já tô 100%. Então, agora a ansiedade vai até amanhã à noite pra poder voltar e encontrar o torcedor que tanto nos apoia e tanto faz falta. Vai ser uma realização de um sonho, tô muito ansioso pra poder acontecer isso. Desde quando eu cheguei no Corinthians, eu tinha um sonho de poder estrear no profissional e com a torcida. Infelizmente eu estreei, mas não teve a torcida, mas amanhã eu vou ter o momento com eles. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então tá aí, então, hoje começa a vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro e com a presença da torcida da fiel corintiana em margens aí. Aí, diretor, queria que você pausasse aí nesse ponto aí, ô, alô, Israel Espíndola, aos seus serviços, à sua disposição, estou na pista, qualquer coisa, liga pro pai pra nós tomar aquele refresco de cevada, tá, assistir o jogo do Timão. Ó, bom, embora tenha liberado a volta dos torcedores, o governador de estado de São Paulo condicionou esse retorno a uma série de regras e protocolos, sendo o primeiro deles uma restrição na capacidade dos estádios, que poderão receber somente 30% da sua lotação máxima, sendo assim, a Arena Intaquera terá no máximo cerca de 15 mil corintianos no duelo com o tricolor baiano. Esse limite está previsto ser aumentado em 16 de outubro para 50% e no dia 1º de novembro para 100%, ou seja, todos os assentos dos estádios estarão liberados para serem comercializados assim em qualquer dessas datas. O uso de máscara será obrigatório como de prevenção. As imagens que vocês estão vendo aí, é claro, não é atual, nós recuperamos aí do nosso arquivo a fiel torcida corintiana, inclusive o pai gostou muito ali do que viu, né? O pai está on, está na pista, então assim, a gente está à disposição aí para acertar um contrato, fazer aí uma pré-eleição. Hã? Não, do início da imagem que a gente congelou lá, rapaz, você é bobo. Tá certo? Bom, outra pergunta, volta para cá, diretor, pode colocar aqui o quadro, vamos falar do aproveitamento do Corinthians com aqui, diretor. Aí, ó, então, você me liga, beleza. Vamos no assunto, vai, volta aqui. Ó, o aproveitamento do Corinthians na Arena Itaquera com público, 199 jogos, 70,7%. Sem público, 47 jogos, de 51,8%. Tá aí, mais do que provado que o camisa 12, a torcida faz a diferença, empurra o time, seja no Corinthians, seja no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, Flamengo, enfim, a presença da torcida é importante. São Paulo é aqui do lado, já liberou. A gente fica na torcida para que Mato Grosso do Sul também libere aí a torcida, já que nós estamos na, muito à frente na campanha de vacinação, tá na hora já do governo e junto com a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul liberar a torcida, porque nós temos aí o nosso Três Lagoas Esporte Clube e na semana que vem, acho que dia 24, o comercial de Três Lagoas também já estreia no Campeonato Feminino de Futebol. Então, autoridades, por favor, se mexam e deixam aí a torcida participar aí dos jogos. Tá certo? Diretor, vamos para um rápido intervalo, tomar aquela água rapidinha e estou de volta com mais esportes. Tchau. 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 Tchau.